Fala aí gente, beleza? Mais um teste aqui na TV Box H96 V58. Desta vez eu trago pra vocês aí o emulador Skyline, tá? Essa é a versão Edge 6, ok? Estou colocando aí em prática o teste de 11 jogos, beleza? Então, fiquem aí com os jogos, tá? Eu vou falar brevemente. O que interessa é ver os jogos rodando, né? Alguns estão com defeitos gráficos ainda, alguns estão com defeitos no áudio, né? Alguns não bootam, alguns bootam e não renderizam. Então, praticamente, esse emulador está muito novo, né? Vocês podem ver aí no canal que eu já fiz vários vídeos do Wii U, o Semun em si, né? O Wii Uzo, que é o emulador de Nintendo Switch mesmo, o Ryu Jinx e vários outros emuladores que tem aí no canal, né? Mas agora eu estou trazendo emuladores para o Android, né? Uma outra coisa também que eu tenho a falar é que talvez até o fim de semana ou no fim de semana, tudo mais, eu consiga ter o root da TV Box. Mas, tendo isso, vai melhorar bastante coisa, porque eu vou conseguir botar o, independente de eu ter comprado, o Fly Digi T1, eu não estou conseguindo configurar, né? Direito. Isso para questão de testes dos próprios jogos do Android, né? Os jogos, entre aspas, modistas, né? O... O GGG, Free Fire, COD, essas coisas assim, né? Que o pessoal está querendo ver nessa box aqui, como fica. Eu já deixo adiantado que todos esses jogos, eu consegui colocar na resolução máxima, né? Com todos os efeitos, quando vai baixar, baixar, né? Pergunta lá se você quer a normal ou HD, baixando HD, ele está rodando os jogos tudo a 60 FPS de boa, sem gargalo, sem nada. O problema é o controle, né? Porque requer coach, esse adaptador que eu comprei, ele é mono-root, ou, como root, eu consigo colocar programas tipo panda, mouse, raw, por exemplo, para fazer essa emulação, né? E eu consegui, pelo menos, entrar no jogo, se mover, etc, tá? Então, é basicamente isso aí, gente. Está aí os 11 jogos, tá? De Nintendo Switch, rodando na TV Box, com o processador RK3588, tá? E a placa de vídeo é uma Mali G610, ok? Bom, fico por aqui, grande abraço aí do Karma Hara, fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.